Vamos verificar, entendendo que para o observador, uma outra informação importante, é que para o observador O, estas medidas do comprimento de uma barra devem ser realizadas concomitantemente. Então, o tempo associado a medidas realizadas sobre esta extremidade, o T1, deve ser igual, ou seja, as medidas devem ser concomitantes para que haja, efetivamente, o registro, o fidedigno do comprimento da barra. No contexto do espaço-tempo, é necessário que estas medidas sejam realizadas concomitantemente. Então, o T1 é igual a T2, que é igual a T. Isso tal como medido pelo observador, medido pelos relógios devidamente acoplados e sincronizados no sistema de referência tridimensional do observador O. Muito bem. Então, agora, faremos uso das transformações de Lorentz para X e para... que relacionam X sobre o índice linha com X e que relacionam T sobre o índice linha com T. Então, inicialmente, vamos escrever aqui a equação de Lorentz, a transformação de Lorentz, que X sobre o índice linha é igual a X menos V, T dividido. Estas transformações de Lorentz foram obtidas em aulas anteriores por um método detalhado, minucioso, com total escrutínio e grau de acurácia. Então, nós podemos escrever aqui a expressão diretamente, usufruir da estrutura da expressão. Então, nós temos esta expressão que relaciona o X e o T medidos por este observador O fixo com X sobre o índice linha medido pelo observador O sobre o índice linha. Muito bem. Então, nesse contexto, nós podemos escrever aqui X sobre o índice linha, sobre o índice 1, que é igual a X sobre o índice 1 menos V, T, onde V é o módulo da velocidade vetorial de translação do observador O sobre o índice linha em relação ao observador O. E aqui, 1 menos V2 dividido por C2. Aqui, X sobre o índice linha, X sobre o índice 2, é igual a X2 menos V, T, dividido por 1 menos V2 sobre C2, dentro de uma raiz quadrada de uma raiz de índice 2, ou seja, em média do índice 1 sobre 2. Então, vamos, agora, tentar, vamos disponibilizar de passo. Então, agora... Então, agora... Então, nós vamos substituir, cuidadosamente, aqui, L sub índice 0, igual a X sobre o índice linha, sub índice 2, menos X sobre o índice 1. Substituindo as transformações de Lorentz, aqui nós temos X2 menos V multiplicado por T, 1 menos V2 dividido por C2, 1 menos V2 dividido por C2, e aqui, expoente 1 sobre 2, menos... Menos aqui, substituindo X sobre o índice 1, nós temos X1 menos Vt, dividido por 1 menos V2 dividido por C2, expoente 1 sobre 2. Então, ainda, aqui, nós não podemos esquecer que nós temos T sub índice 2 e T sub índice 1. Então, é preciso considerar, também, aqui, T sub índice 1 e T sub índice 2. Então, agora, nós podemos, aqui, se nós temos esse termo comum, ele pode ser posto em evidência, se pusermos em evidência esse termo, 1 menos V2 dividido por C2, aqui, expoente... Expoente menos 1 sobre 2 multiplicado por X2 menos X1, reorganizando os termos, mais Vt1 menos T2, reorganizando os termos. Muito bem, então, agora... Aqui, expoente menos 1 sobre 2, se pusermos este termo de evidência, nós sabemos que T1 é igual a T2, que é igual a T. Então, substituindo, cuidadosamente, nós temos L sub índice 0, é igual a 1 menos V2 dividido por C2. Aqui, expoente menos 1 dividido por 2, multiplicado por X2 menos X1 é igual a L, e mais Vt menos T. Ou seja, T1 é igual a T2, que é igual a T, T menos T. Então, ainda aqui, como resultado, L sub índice 0 é igual a L multiplicado por 1 menos V2 dividido por C2, elevado a expoente menos 1 dividido por 2. Muito bem, então, o que podemos depreender, retirar, entender, extrair, por assim dizer, desta expressão, vamos analisá-la cuidadosamente. Usufruindo, obviamente, aqui, evidentemente, notoriamente, das transformações de Lorentz, considerada a coordenada X. Então, L sub índice 0, aqui, indica a medida realizada pelo observador O sobre índice linha, no qual está a referida e supracitada barra, unidimensional, em repouso em relação a O sobre índice linha, ao passo que a mesma barra, referida a barra, está em movimento retilíneo uniforme em relação ao observador O, cuja medida é L. Muito bem, então, como verificar? Então, nós temos, nós sabemos que esse V é menor do que C e maior do que zero. Por exemplo, não é? Maior ou igual a zero. Nós sabemos que V, então, dividido por C é menor do que 1, maior ou igual a zero. Quando, se V é igual a zero, então, implica que V dividido por C é igual a zero. Muito bem. Então, aqui também é possível entender que V elevado a expoente 2, V dividido por C elevado a expoente 2, é menor, ainda menor do que 1, e maior ou igual a zero. Ou seja, V dividido por C é maior do que V dividido por C elevado a expoente 2. Ou, em outras palavras, V dividido por C elevado a expoente 2 é bem menor do que V dividido por C. Então, vamos escrever assim. É menor do que V dividido por C. De modo que, se V dividido por C é menor do que 1, V dividido por C elevado a expoente 2 será ainda bem menor. Muito bem. Então, agora...